Olá galera, salve salve pra rapaziada, beleza? Galera, é o seguinte, estou aqui pra falar com vocês aqui hoje a respeito do combustível, preço de combustível, né? Cada um tem uma ideia diferente a respeito do combustível, como fazer um protesto, não é verdade? Uns falam assim, ah, vamos abastecer só uma quantia, vamos ficar um dia sem abastecer, enfim, são várias e várias e várias ideias. Então é o seguinte, quero deixar pra você aqui uma forma de protesto e quero protestar junto com você e que você venha junto comigo. Vou te dar a ideia e você vai ver a repercussão que vai dar esse negócio. Presta atenção, hoje no Brasil nós temos mais de 90% da frota brasileira de carro rodando, mais de 90% delas são flex, ou seja, álcool e gasolina, certo? Beleza, como é que você vai protestar isso aí? Você não vai abastecer, cara, gasolina. Você que tem carro flex, você vai abastecer somente álcool, por quê? Porque o álcool ele não vem da Petrobras, não tem nada a ver, álcool é extraído da cana, certo? Concorda comigo? Beleza, outra coisa, por que você vai abastecer só álcool? Quando você abastecer só álcool, automaticamente o combustível, a gasolina, ela vai ficar estocada nos tanques de combustível, nos postos de gasolina, certo? Em caminhões, enfim, em tudo que tiver. O combustível, galera, a gasolina, o álcool não, o álcool ele fica até 6 meses, entendeu? O álcool não estraga, não. Mas a gasolina, galera, se ela ficar mais de 2 meses dentro de um tanque, seja ela em tanque de combustível do carro, seja ela em tanque de combustível nos postos de combustível, seja ela nos caminhões, ela estraga. Aquela gasolina, ela perde a qualidade, entendeu? Ela estraga, ela fica escura, como se fosse quase uma Coca-Cola com apenas 2 meses. Você entendeu? Então você pensa aí comigo, imagina só, o prejuízo que não será, entendeu, para esses donos de postos de combustível. Você está entendendo? Prejuízo muito grande, entendeu? Hoje eu mexo com carro, sou mecânico de automóvel, e quando um carro fica parado mais de um mês em uma casa, sem o dono funcionar o carro, sem ligar ele, sem funcionar o motor com combustível parado ali dentro, aquele combustível tem que ser trocado, porque ele perde a qualidade, ele entope os bicos do carro, ele vira uma bagunça, um peteco. Então, galera, vamos junto, vamos fazer isso como protesto. Eu quero que você compartilhe este vídeo o máximo que você puder, nos grupos, seus colegas, seus amigos, entendeu? Se você quiser, coloca no Facebook, no WhatsApp, vamos esparramar isso aí, vamos com essa ideia junta, galera. Junta aí que a gente precisa mudar esse negócio aí, velho, esse preço desse nosso combustível no Brasil. Porque lá fora, galera, tem gente abastecendo com gasolina a menos de 50 centavos o litro, entendeu? Lá fora, no exterior, pô. E a gente ficava abastecendo com esse preço absurdo. Então, vamos junto, vamos nesse propósito, vamos nesse protesto, entendeu? Você que tem um vídeo, que conhece a galera, compartilha esse vídeo aí, vamos junto, galera. Chega gasolina, vamos abastecer, tá bom? Só álcool. De repente você pensa, mas aí o preço do álcool vai aumentar. Negativo. Essa ideia não existe. Se você abastece só álcool, cara, o que é que acontece? A gasolina vai ter que abaixar, cara, senão vai ser prejuízo grande. O álcool vai abaixar junto com o combustível. Você concorda? Porque se você abastece só o álcool e a gasolina abaixa, o álcool tem que abaixar. Porque quando a gasolina abaixar, você vai voltar a abastecer gasolina. Então o álcool tem que baixar junto com a gasolina. Não tem jeito, galera. É a melhor forma da gente protestar, entendeu? Sem precisar de parar os nossos veículos. Porque não adianta, a gente não pode ficar sem abastecer. Isso é fato. Não tem como. Mas pensa aí, cara. É igual eu falei. São mais de 90% da frota dos carros brasileiros. São flex. Abastece no álcool, galera. Vamos abastecer no álcool aí. Vamos fazer esse protesto bacana. Entendeu? Durante dois meses, três meses. Você que tem carro flex aí, vamos comigo. Compartilha esse vídeo aí o máximo que você puder. Joga nas redes e vamos juntos. Vamos protestar. E vamos diminuir esse preço do combustível aí pra nós. Beleza? Vamos juntos. Vamos fortalecer esse nosso Brasil. E vamos diminuir esse preço aí de combustível. Valeu. Um abraço. Conto com você pra compartilhar esse vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.